Eu queria dar a minha boa tarde a todos e a todas e deixar registrado primeiramente a minha homenagem ao presidente Reginaldo Pujol, que foi meu colega na Pontifícia Universidade Católica. Registrar também com muita satisfação a presença e cumprimentar o presidente dos trabalhos, o vereador Neto. E também gostaria, senhores vereadores e senhoras vereadoras, em cumprimento em nome de um velho amigo dos tempos de CEPERS e de CBB, que fez os trâmites para viabilizar essa oportunidade. Refiro-me ao vereador Adelicell e, no nome dele, também homenagear os vereadores e vereadoras, incluindo aí meu velho amigo, o vereador Ayrton Ferronato. Ocupo esta tribuna popular em nome do Comitê de Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, entidade da vida civil, instalada em 4 de abril de 2016, no Salão Nº 2 de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse comitê reúne atualmente mais de 300 profissionais universitários de diferentes áreas de conhecimento e atuação profissional e tem como objetivos a luta em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito pelo desenvolvimento nacional autônomo com equidade social. Agradeço ao professor Benedito Tadeu César, que, no exercício da coordenação geral, construiu minha indicação para esta honrosa missão. Aceitei essa indicação porque, tendo uma vida dedicada à educação, tendo duas vezes presidente do Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, quando enfrentamos a ditadura militar e construímos o maior sindicato da América Latina à época, duas vezes eleito presidente da Confederação de Professores do Brasil, hoje CNTE, duas vezes eleito deputado, aliás, diretor da Organização Mundial de Professores, dirigente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, quando deputado federal. Também presidente da sua Comissão de Educação da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1988, sinto-me desafiado a dar minha modesta contribuição ao enfrentamento de uma situação inaceitável, que é a nomeação do professor Bulhões como reitor da URGS. Não se trata aqui de discutir legalidade, mas de legitimidade. Como sabemos, tudo o que é legal, necessariamente, não é legítimo. Até porque, no caso presente, estamos diante de uma lei com fulcro no entulho autoritário da ditadura militar. Bem nos alertou o saudoso amigo e companheiro na Câmara e na Assembleia Nacional Constituinte, o saudoso professor Florestan Fernandes, de que esse entulho deveria ter sido removido. Não se oferce e hoje ainda serve algum desatino. A escolha de reitores para as universidades federais brasileiras se dava a consulta à comunidade universitária. Feita a consulta nos termos da lei e do estatuto da URGS, de forma virtual, foram votados pela ordem. Em primeiro lugar, o professor Rui Vicente Opperman, o alreitor. Em segundo lugar, a professora Carla Maria Miller. E em terceiro lugar, e muito distante, o professor Carlos André Bulhões Mendes. Seguindo os trâmites, tal resultado foi encaminhado ao Conselho Universitário, órgão superior da universidade, composto por um colegiado de 77 membros, que aprovou a consulta e organizou a lista tríplice e aí caminhou o Ministério de Educação para, finalmente, chegar ao presidente da República para nomeação do reitor. Sempre na convicção que seria respeitada, conforme tradição já afirmada, de que este seria o primeiro da lista. Ainda mais, tendo em conta a expressiva maioria obtida pelo primeiro colocado, o professor Rui Opperman. Um total de 77 membros, o Conselho Universitário, o professor Opperman obteve 45 votos. A professora Carla Maria, 29 votos. E o professor Bulhões, 3 votos. 3 votos, senhores e senhoras vereadoras. Como o presidente da República tem costumeiramente afirmado sua legitimidade por ter obtido mais de 50 milhões de votos na eleição presidencial, seria razoável pensar que valorizaria quem tem votos, que bosa da admiração e prestígio comprovados na avaliação eleitoral a que se submeteu. Mas não. Escolheu quem não tem votos. E daí a questão da legitimidade que castra a autonomia. Se não vejamos, em zero hora de ontem, em longa entrevista de página inteira, o escolhido pelo Planalto afirma que, assim que for a Brasília, agradecerá ao ministro da Educação e, se tiver oportunidade, ao presidente da República por ter sido o escolhido. O problema é que isso mostra o sentimento de servir a quem deve o favor da nomeação e não o de lutar pela universidade autônoma. Isto ficou claro quando o mesmo ungido pelo Poder Central, em entrevista ao programa Bom Dia Rio Grande, na RBS TV, em 18 de setembro agora, disse que pouco do recurso público será destinado aos programas sociais, no que eu concordo, e que vai se tornar mais difícil o acesso à verba pública. Tenhamos em mente que, no orçamento de 2021, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já terá uma redução de 16% sobre o orçamento de 2020. Sem legitimidade, como fará para mobilizar a universidade na busca de verbas necessárias à manutenção da excelência dos trabalhos que a universidade vem desenvolvendo e que a credencia em alto conceito na comunidade nacional e internacional, a ponto de ter sido avaliada pelo próprio MEC como a melhor universidade pública do Brasil consecutivamente nos últimos oito anos. Há um ponto, senhoras e senhores vereadores, da mais alta gravidade, tentando desconstruir um trabalho sério que a universidade vem desenvolvendo na área do ensino, da pesquisa e da extensão, com 45 mil pessoas envolvidas, sendo 27.400 alunos de graduação, 12.500 alunos de pós-graduação, mais de 2.900 docentes, dos quais 91% com doutorado, 2.500 funcionários administrativos com atividades de extensão comunitária alcançando as 50.700 pessoas. É o de ser acusada de esquerdismo, de alinhamento político partidário, de alinhamento ideológico, como tem sido a tônica para todas as universidades públicas brasileiras. Essa acusação é, sim, para justificar a implantação de um viés ideológico pretendido pelo senhor presidente da República, em afirmações reiteradas pelo ex-ministro da Educação e nunca desmentidas pelo atual. Escrevemos no artigo 207 da Constituição Federal que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Esse princípio constitucional está sendo desrespeitado, obedido, porque um reitor sem legitimidade não conseguirá mobilizar a comunidade em defesa desses princípios. Tomemos como exemplo sua afirmação de que os recursos escassos devem ser priorizados nos programas sociais, no que ele, a afirmação dele, concorda. Não há que se cogitar de fazer escolha entre essas duas opções. A luta da universidade deve ser a de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, libertando-a da escravidão, do rentismo, da escandalosa dívida pública que, segundo o próprio presidente Bolsonaro, consome mais de um bilhão de reais por dia. Só de juros, sendo mais de três bilhões de reais por dia se levarmos em conta juros e demais encargos da dívida pública. senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu os conclamo a uma luta séria e dura, mas necessária à defesa do grande serviço que a Universidade Federal tem prestado ao município de Porto Alegre, cujo povo a Câmara aí representa. Defender a nomeação do primeiro colocado na lista votada na comunidade universitária, professor Rui Vicente Opperman, é defender o valor do voto, é defender a democracia, é defender um trabalho que vem sendo feito com qualidade numa universidade plural, crítica, competente, que tem orgulhado Porto Alegre, o Rio Grande e o Brasil. O prestígio de nossa universidade é um cartão de apresentação para Porto Alegre e para o Rio Grande. Não podemos deixar que eu comprometo.